Todas as coisas estão cheias de deuses A afirmação de Tales, de que todas as coisas estão cheias de deuses, não deve ser lida como uma confirmação da ideia mitológica, de que os deuses sobrenaturais controlam a natureza. Em vez disso, podemos ler essa afirmação, como a consequência natural da visão, de que todas as coisas derivam da água. Tales, quase certamente identificou a água como algo divino, e assim tudo no mundo, como derivados da água, teriam um elemento divino para eles. Embora Tales acreditasse que a água é divina, ele não acreditava que a água tivesse motivações humanas, desejos, ou mesmo qualquer interesse na sociedade humana. A água, provavelmente era apenas divina para ele, no sentido de que era a fonte do universo, e talvez também no sentido, de que era a força orientadora, ou controladora da natureza. A afirmação, de que todas as coisas estão cheias de deuses, também pode ser lida, como algo um pouco mais substantivo, do que todas as coisas derivam da água divina. Pode ser lida como a afirmação, de que mesmo objetos inanimados, são animados ou vivos em algum sentido, talvez porque da sua ligação à água. Em que sentido essas coisas devem ser vistas como vivas, fica claro na evidência final, que temos para o pensamento de Tales. A alma produz movimento. A afirmação, de que a alma produz movimento, parece ser uma tentativa de igualar estar vivo, ou ter alma, com força motriz. Em conjunto com a afirmação anterior, podemos conjecturar que a propriedade de ser motivo, isto é, estar vivo, deriva de ter algum compartilhamento na divindade. Um compartilhamento que todos os objetos podem possuir automaticamente, simplesmente porque derivam da água. Isso, certamente complementaria as teorias de alguns pré-socráticos posteriores, incluindo os dois outros filósofos milésios, que parecem sustentar explicitamente, que o movimento eterno é parte integrante da divindade. Tales, aparentemente em conexão com esta afirmação, apontou como evidência para o caso dos ímãs. Os ímãs são objetos inanimados, e no entanto, têm o poder de mover o ferro. Se até mesmo os ímãs têm força motriz, ele parece estar argumentando, então, todas as coisas provavelmente têm força motriz, portanto, todas as coisas são animadas. Parece muito provável, a partir da evidência deste exemplo, que as duas afirmações. Por que Tales se preocuparia em provar, que objetos inanimados têm força motriz, isto é, têm alma, se ele não quisesse provar que todos os objetos têm alma? E se ele queria provar que todos os objetos têm alma, parece plausível que isso seja, pelo menos em parte, o que ele quis dizer com a afirmação. De que todas as coisas estão cheias de deuses, especialmente, porque alma e força motriz, parecem estar intimamente conectadas, à divindade nos sistemas apresentados por outros pré-socráticos.